Gente, nem bolsonarista está mais confiando em bolsonarista. Será se a turma é badeneiro? Porque políticos aliados do Bolsonaro, mais próximos do clã Bolsonaro, estão temendo não controlarem os manifestantes que estarão na Paulista em 25 de fevereiro, numa manifestação organizada pelo Silas Malafaia em prol do Bolsonaro disfarçado que é em prol da democracia. Agora seria interessante se eles perdessem o controle da situação, porque as instituições brasileiras estão de olho. Outro fato interessante é que o Bolsonaro está cumprindo medida cautelar, onde ele não pode estar se comunicando com políticos ou ex-assessores, pessoas que fizeram parte do seu governo, que estão sendo investigadas pela suposta trama golpista. Então seria interessante se algum desses investigados fossem para essa manifestação e subissem no trio elétrico e discursassem, e aplaudissem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro merece muitos aplausos. Outro fato interessante é que se o Bolsonaro, na hora de seu discurso, ele atingisse desse tantinho o STF ou qualquer ministro da Suprema Corte, que os cidadãos brasileiros iriam ver o Bolsonaro descer do trio elétrico algemado. Se não descesse, ele seria preso no dia seguinte. Mas isso é um fato que não irá acontecer. Enquanto isso, eles estão temendo os badeneiros. E aí, bolsonarista? Estão chamando vocês de quê? De badeneiros? De caça encrenca? De galho de briga? Porque nem os próprios líderes de vocês estão confiando ali em controlar a situação, já que vocês não podem levar cartazes ou faixas citando nome de político, A ou B, ministro, enfim. Aquele pedido que o Bolsonaro fez para vocês. Será que realmente está se confirmando que vocês são os badeneiros da República Democrática Brasileira?